Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos da parte do conjunto mecânico Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a peça 19 Mais uma condição também de parafuso que vai estar servindo como eixo em relação a mancal Vamos dar uma olhadinha no conjunto para ver esses parafusos Os 18, 19 e 20, onde eles vão estar fixados Vocês podem estar observando aqui São esses três parafusos Aqui especificamente o 19 que a gente está observando O 18 foi o último que a gente viu Então esses três parafusos são parafusos fabricados O melhor, eles são fabricados convencionalmente Por processos convencionais, mas eles não são parafusos padronizados Então não é aquele parafuso que você vai encontrar ele especificamente para execução Então esse parafuso tem esse detalhe Mesmo a condição do anterior O rasgo aqui informando que ele vai ser um parafuso tipo fenda Condição da rústica dele é M5 O material dele é aço I10-620 Ele é um parafuso relativamente curto Ou seja, ele vem com 16,1 milímetros de comprimento total Então um parafuso curto E basicamente o grande detalhe é a questão da tolerância Do diâmetro que vai estar servindo de base como eixo para o mancal Então aí com a tolerância de 8G6 Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu! Tchau! Tchau!